Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto testam um antibiótico no combate às drogas. Esse medicamento já é bastante utilizado no tratamento de doenças como pneumonia e infecções de urina. Ricardo foi usuário de drogas por mais de duas décadas, situação que fez ele perder o apoio da família. Há 10 anos deixou o vício depois de ser internado numa comunidade terapêutica. Foram 25 anos com a luta com o álcool, primeiro o alcoolismo e depois veio as drogas. Eu percebi quando eu fiquei totalmente desfuncional. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais focar em emprego, entendeu? A droga veio em primeiro lugar e não tinha mais vida, não tinha mais família, não tinha nada. O tratamento de dependentes a esse tipo de droga pode ganhar como aliado um antibiótico, já conhecido de muita gente. O estudo é feito por pesquisadores aqui da Faculdade de Medicina da USP. O antibiótico é a doxiciclina, usada em tratamentos de pneumonia e infecções de urina. A pesquisadora diz que a substância é conhecida em estudos de doenças neurológicas como Parkinson. Os efeitos do antibiótico foram observados no comportamento de camundongos machos expostos ao uso de cocaína e morfina. Eles receberam dose única do medicamento, diferente do tratamento convencional. Eles tendem a apresentar comportamentos como aumento de locomoção, sensibilização locomotora, então a resposta vai diminuindo com a exposição repetida à droga. Eu sempre tenho que estar aumentando a dose da droga para o animal ter a mesma resposta. E quando a gente tratava com a doxiclina, mesmo uma única injeção de doxiclina, esses comportamentos eram atenuados, então o animal diminuía pela locomoção, ele não andava mais. A próxima etapa é o teste do antibiótico em camundongos fêmea e, dependendo do resultado, o estudo em humanos. O trabalho é feito em parceria com o Instituto Francês, dedicado a pesquisas de doenças neurológicas com o uso de fármacos, como a doxiciclina. Essa instituição é uma instituição parceira do grupo, parceira da professora Elaine. Eles sintetizam substâncias que são derivadas da doxiciclina, das tetraciclinas, mas elas não têm atividade antibiótica. Então, essa estrutura é modificada e a estrutura final é uma estrutura que não tem atividade antibiótica. Nós estamos na fase de testes dessas drogas, nesses mesmos modelos, para ver se ela tem o mesmo perfil de ação que a gente observou com a doxiciclina. Ricardo, mostrado no início da reportagem, não usou remédios no tratamento contra as drogas, mas sabe da importância deles na cura do vício. Hoje, comanda um projeto social que acolhe ex-usuários em busca de reinserção social. A melhor sensação que tem, não tem dinheiro que paga, é um trabalho realizado, é fruto de um trabalho, fruto de uma equipe, que a gente tem uma equipe bem grande aqui, uma equipe bem estruturada, realmente não tem palavras, não tem dinheiro que paga isso.